O Trem Maia, projeto emblemático do presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, criou um dilema para as comunidades do sudeste do país, que tem que enfrentar consequências como a turistificação e a necessidade de deslocamento para abrir espaço para o trem, que tem como objetivo trazer desenvolvimento para a região. Na cidade de Bacalar, em Quintana Roo, conhecida por sua bela lagoa multicolorida, está sendo construído o trecho 6 do Trem Maia, que terá quase 256 quilômetros de extensão e ligará essa cidade a Tulum, no Caribe Mexicano. Este é um projeto que se apresentou como um projeto de justiça social, é dizer, onde se lhe vai fazer justiça às comunidades e as comunidades vão poder aprovechar os benefícios do desenvolvimento, mas isso tem um custo. Esse custo, segundo a presidente do grupo ecologista Mayab, Araceli Domingues, implica em mudanças no estilo de vida das comunidades, bem como na falta de transparência na assinatura de acordos, na ocupação de terras e no fato de as autoridades não pagarem o preço justo pelas desapropriações. O Trem Maia é um projeto de mais de 1.500 quilômetros de trilhos ferroviários para transporte de carga, turistas e passageiros locais nos cinco estados do sudeste do país, Campete, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco e Yucatã. E a maior parte das comunidades não querem esse tipo de desenvolvimento, não querem mais hoteles, centros comerciales, fracionamentos em suas áreas. Se han expropiado mais de 2.700 hectares, a maioria de ejidos, em alguns casos há quejas de que não lhes han pagado ou não lhes han dado o suficiente ou incumplido com o que lhes haviam prometido. Lopes Obrador, no entanto, insiste que o Trem Maia, que deverá ser parcialmente inaugurado em 15 de dezembro, é o projeto que trará prosperidade a uma das áreas historicamente mais negligenciadas do país.